O veículo foi comprado há apenas um mês. O proprietário fez um empréstimo para pagar em cinco anos. Eu parei no rio, aí eu deixei a chave no contato, fui lavar os pés ali. A hora que eu voltei, o carro já não estava mais lá. Horas após o furto, veio a informação. Aí um sitiante estava passando aqui, da cavalo, e falou que tinha um carro caído aqui na ribanceira, aí eu vim ver, vi que é o meu. O proprietário acredita que os bandidos deixaram o carro no local de difícil acesso para depois realizarem o desmanche. Sem seguro, o jeito vai ser correr atrás do prejuízo. Então, ali é um prejuízo de uns dois mil reais, porque arrebentou tudo a frente do carro, estourou os pneus. Vou ter que gastar um dinheirinho, viu? Sem contar a dor de cabeça. É, sem contar a dor de cabeça, perdendo o dia de trabalho. Inclusive, tinha até uma ferramenta de trabalho dentro, eu estou olhando lá, parece que está faltando alguma. E a ferramenta nem é minha, né? Do meu patrão. Então, vou ter que ver o que eu vou fazer com ele, se eu vou ter que pagar a ferramenta, o que a gente vai fazer, né? Eu vou ter que pagar a ferramenta, o que a gente vai fazer com ele.